Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer uma análise super tranquila da Cogna, da Operação Empresa de Educação, mais relevante ali o ensino superior, a Croton, a plataforma de ensino básico através da Vasta e a Saber com menor relevância no Consolidado, mas que a gente vai ter abertura lá para o final e novas vertentes de crescimento em parte também dentro da Saber. A base da tese de investimento foi discutida profundamente no terceiro trimestre de 2021 e é necessário assistir o vídeo, a gente tem a continuidade do acompanhamento da tese aqui, o ativo vem com a evolução no preço desde a última análise, ainda assim nem próximo de algo vagamente racional, como a gente pode ver na tela, algum aumento ali parece grande coisa, mas uma vez que a operação vem entregando continuamente a melhoria, tanto com geração de caixa crescente, redução na alavancagem, a melhoria do operacional financeiro como um todo além de evolução nos fatores operacionais, que a gente vai ver aqui as aberturas, em um cenário de melhoria contratada, especialmente pela inflexão do macro mais recente resultando em redução de taxa de juros, a gente tem zero de racionalidade uma vez que a gente olha o preço dela comparado com o pior momento da pandemia e vê que ainda estamos abaixo daquela precificação, o que não faz qualquer absolutamente nenhum sentido, certo? Isso aqui é basicamente dinheiro grátis. Sem encher linguiça, a gente passa ao do Diligence, onde a gente vê os destaques na tela das operações, para o pause, a gente vai comentar aqui os pontos mais relevantes, então não tem necessidade de ficar preso aqui, mas quem quiser pausar e dar uma lida, não tem problema. Croton, com continuidade da melhoria, está abrindo os pontos mais relevantes, a gente vê uma evolução da base de alunos, o quarto trimestre de crescimento da receita líquida, algo pelo qual a operação vem trabalhando forte e tem entregue consistentemente, com continuidade da melhoria da produtividade dos campi, racionalizando ali a alocação de alunos versus número de campi, muito positivo e tem tido reflexo na operação como um todo, a estabilização no prazo médio de recebimento em níveis positivos, isso a gente veio acompanhando ali uma redução contínua, agora parece ter estabilizado em níveis bem mais baixos do que anteriormente, o que é positivo, a gente tem um aumento nas iniciativas de marketing para consolidar as marcas, o que deve segurar a continuidade da evolução mais agressiva do EBITDA que a gente vê na tela. Não vejo como problema o resultado entregue muito sólido e vejo como positivo o pensamento de médio e longo prazo justamente aproveitar este momento para consolidar ali as marcas nesse momento de melhoria do cenário econômico brasileiro. A Croton Med novamente com forte operação, mais uma fonte de crescimento relevante da operação aqui, a gente passa para a Vasta, que vem entregando resultados sólidos, como a gente pode ver pelo EBITDA na tela, agora com mais uma vertente de crescimento, a atuação junto a governos, que a gente já tinha comentado como possibilidade na análise passada, na tela a gente vê justamente ela aparecendo pela primeira vez no faturamento, ainda com baixa participação, mapeamento do B2G, do Business Government, e planejamento da exploração na tela, o primeiro alvo ali de potenciais em 1,9 bi de mercado potencial, o que é bem positivo, muito para crescer versus os 40 milhões desse contrato fechado nesse trimestre, o motor de crescimento a mais para a operação. Comentado, como eu disse, como possibilidade na análise passada. A Sabia, na tela, só para não excluir o coleguinha, só para não deixar de lado, mas tem menor relevância no consolidado da evolução forte das últimas duas vertentes, a Croton, e a Vasta deixa isso daqui meio que mudo na situação como um todo. Passando ao consolidado, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 20% e o Anir, versus o meu período no passado, EBITDA recorrente com crescimento de 20% também, e o Anir, o que mantém a margem estabilizada em 30,7%, o lucro líquido 11 milhões é positivo, saímos de um prejuízo para um lucro, nada de muito relevante. Aqui o semestral mostra uma evolução consistente na melhoria do lucro, continua não sendo o ponto focal, o que me interessa e vem muito bem, é justamente a operação engatilhada para a forte evolução com a melhoria no macro, especialmente indicada pela inflexão do macro, onde a gente vê a redução de juros já começando. Forte geração de caixa operacional menos capex é uma continuidade aqui na operação, evolução agressiva versus o meu período no passado, mostrando consistência no resultado semestral dessa medida. Com contínua redução na alavancagem desde o terceiro trimestre de 2022, e continuidade no liability management, na gestão daquele endividamento, trocando de vida mais cara por de vida mais barata, como a gente pode ver na tela, onde fica claro também a cobertura de caixa para compromissos de curto prazo para o próximo ano. Finalizando, aqui é dinheiro de graça, está a operação entregando forte evolução alinhada com o proposto, o preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade da operação, muito feliz com o andamento, zero preocupado aqui, minha posição está aqui do lado, então claramente nenhuma preocupação, vejo como uma ótima opção no setor de educação, a gente tem mais duas no setor de educação, a Edux e a CSE, a CSE Educacional aqui no portfólio, vem fazendo aqui um trabalho sério e pragmático de estruturação, agora mais a evolução do que propriamente uma estruturação, a operação já está numa posição mais de evolução do que propriamente estruturação operacional, durante um período pressionado e com dinamismo nas estratégias, está se adaptando à nova realidade do setor e vem entregando consistentemente todo o trimestre, cada análise que vocês veem em mim aqui é basicamente eu dizendo, a operação está entregando preço completamente descasado da realidade, realidade é essa que deve ter forte melhoria no cenário, com inflexão do macro comentado a perder de vista aqui no canal, está a longo prazo engatilhado e muito positivo, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar, quem aprende a pensar, a bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí, valeu galera, beijão! E aí